Boa tarde, meu neto de três meses caiu da cama e bateu a cabeça. Chorou muito, mas não desmaiou e nem vomitou. Na emergência, o pediatra não quis nem fazer exames, alegando que ele estava bem clinicamente. Há riscos para o desenvolvimento dele? Um beijo pra você, Ju. Ai, que difícil, doutor. É uma excelente pergunta e vou dar umas orientações pra ele entender o que acontece. Então, faca de dois gumes. Porque em criança, você tem a questão de não avaliar bem, porque ela não informa o que é. E a tomografia, a gente sabe que é radiação. Então, quanto menos radiação, melhor. Os pediatras, eles são muito conservadores e avaliam com muito cuidado. Então, vira e mexe acontece em qualquer grande centro. O pediatra chama até a gente e fala assim, ó, vou deixar um pouquinho a observação. Então, eles às vezes preferem observar um pouquinho. Muitas vezes a mãe até levar, até decidir que vai levar no hospital. Já chega com seis, doze horas. Então, aquele tempo mais crítico já passou. Mas é uma avaliação médica. Ele vai olhar o mecanismo do trauma à altura. Então, se uma criança de três meses cai de um beliche alto, óbvio que vai precisar. Se cai de uma laje, vai precisar. Mas, às vezes, é uma quedinha da cama, né? E, às vezes, a mãe e a avó têm aquele estado de desespero. E o pediatra, ele faz essa atenção, essa abordagem muito boa. Então, vira e mexe. Chega um pra gente, que é neurocirurgião, né? Quando você é um especialista, você acaba pedindo mais exame, né? Ele fala, Júlio, vamos segurar um pouquinho. Eu vou observar um pouco. Ele faz aquela observação e vê a criança melhorando, né? Porque a criança, ela é muito rápida, né? Tem aquela questão também do medo de não deixar dormir, né? Que a família fala, você tem que observar. Mas, normalmente, a criança fica nervosa, ela chora, né? Então, vira e mexe, ela dá aquele soninho e a gente conversa com a família pra ver o tempo que foi e tudo isso. E o mecanismo do trauma. Então, ela tem que observar. Continuar com o pediatra observando. Continuar observando. Mas, normalmente, eu falo assim, o trauma e o acidente, as primeiras horas são mais importantes. É muito raro, no idoso até acontece hematoma subdural, mas é muito raro a pessoa ter uma pancada e dias depois ter algum problema. Quando acontece, normalmente, bateu, aí a mãe vai falar, ele tá muito molezinho. Ele não quis comer. Ele não tá com o jeito dele normal. Aí, tudo isso são sinais de alerta pra gente fazer alguma abordagem. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo sempre à nossa casa. Muito bom a gente saber de tudo, lembrando sempre que a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama, né? O máximo que a gente puder e não se culpar. Com certeza. Não é? Com certeza. Que tem coisa que não compete a nós. Com certeza. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet. O WhatsApp é 119-9503-8838 e tem o telefone também que é o 114200-2300 e tem o YouTube Neuroestrurgia BR, que o doutor faz vários vídeos lá, que às vezes eu tô em casa, doutor, eu vou lavando louça e vou colocar no doutor Júlio e eu começo a escutar. Eu adoro, viu? Um beijo, doutor. Obrigada. Até a próxima.